Tira nas minhas costas, velho. Calma, calma. Tilts. Tilts. Matheus, você vai ter problema cardíaco, velho? Não, cara. É tipo... O André tilta o cara, velho. Calma, Matheus. Não marcaram, não marcaram. Mas o cara tá bem marcado, velho. Vocês querem arrumar outra desculpa, porra. O Dereck marcou, eu marquei. Vamos dar os personagens aqui, velho. Oh, caralho. Tem uns personagens novos, eu nem sabia. Tem, tem um monte ali. Tem, sai. Só pega com o jogo. É, não, mas então eu fui ver aqui. Eu tenho um monte de skin dele aqui, ó. Personalizar. Tipo... Eu vou cortar aqui. Aqui eu tenho umas 4 skins dele, tá, né? Ok. 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 Sempre perto Tem que ser Mindfuss Oi, acredita que o meu suporte de GPU não chegou e daí eu fui ver e foi entregue em outro lugar Fiquei puto, eu fui olhar na Shopee lá e meu bagulho foi entregue em Lages Vou saber onde que é esse cara Tá começando agora, é? Cuidado onde atira Tristão, velho Soldado inimigo chegando Valeu Oh André, segure aí, segure aí, segure aí Granada lançada Porra Jogando granada Liberando munição aqui Hora de ver o que você aprendeu Parece que podia, né? É, era da hora, né? Oh, o Ivan não entrou Ih, não entrou? Tá Quanto, é na partida O Mateus não entrou? Será que ele caiu? Será que caiu? Mateus? Tem três só aqui É, acho que ele caiu não Alô 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 Mateus É, caiu Ué, vamos continuar até responder Ah, vamos cair aqui um carro rápido, calma 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 Só fazer a missão, ganha a XP da arma Vai tomar no cu todo mundo aí, seus lixos Vai, mano Valeu Valeu, irmão Já levei dois Valeu Fiz aqui Que isso, velho Eu não peguei arma É, uma criança de verdade, irmão Ah, velho Não achei arma, velho Esse é o Gulag Você precisa lutar pra merecer a remobilização É, eu matei uma criança Tá chutado a criança Ô, filha da puta Vai tomar teu leite, ô Da piroca, ô vagabundo Ai, chegou Vem, vem Ah, bugou o nome dos caras aí pra mim God's Service, Baba Yaga, Match Tem um tiro de porra Soldados Traus de vocês Guarada Je da puta Let's go Olha aí, velho Olha, ali ó Joguei mal Caralho Joguei com o gulag Ah, que isso? Ah, puxei, foda-se Porra, velho Eu ia ganhar o gulag, porra Me fudeu, velho Não Pô, velho Chute, velho Pô, coitado do cara Eu ia ganhar o gulag pro cara Sério? Tá louco, vai ser uma criança gritando Sei lá Ah, o Matheus foi full base Deixa eu ver, velho Vai colocar boa luz, velho Caralho Caiu de tudo Caiu-se de tudo Tilt Eu ia botar aqui Ai, eu não botei o jogo Nossa, tava com a tela errada o tempo inteiro Gelo específico Eu quero games Yes Transição Agora sim A internet Você lembra? Não Não saiu pra... Pra cagar Já foi dar uma cagadinha Labs É que a minha dele é unifique A minha caiu Deixa eu ver aqui Vou atualizar meus... Vou dar um cagadinha Vou dar um cagadinha Vou atualizar meus... Vou dar uma atualizadinha nela aqui Vamos ver aqui Muzzle... 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 ZLK Não, calma Muzzle... Barrel Ataque... Esse aqui... Ataque... Ataque... Muzzle ZLK Pô, não vou ter... Ataque... Muzzle... Misericá... Talou 5... Pô, eu preciso... Ataque... 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 Pô, eu preciso... Então eu vou deixar ela... Ataque... Ataque... Pô, eu preciso... Poxa, precisa de um pato aqui Ô caralho, ô porra caralho Vou estrofar agora de manhã, vou ter quebrado, não estou mais acostumado Caraca, velho Tá moído Não sei se vou dar conta de jogar, não Estou muito lerdo Ah, toma uma pinguinha, tá ligado? Dá aquela esquentada no corpo Tinha até parado de tomar café Tomando café aqui nesse Tá bem fresquinho, é? Um cafézinho bom 40 graus É bom, tá? Ah, o energético é bom Pior que eu tomei agora Mas é recomendado tomar dois só Se for tomar o Red Bull, por causa da taurina Duas latas? É, duas latas É tipo, é porque Tem uma coisa Eu sei que a quantidade equivale a dois Red Bull por dia Que é recomendado tomar, tá ligado? Sim Pro teu rim não empurrar, tá ligado? Não é só o rim, né? É a parada do coração também É, então é Daí se tem problema do coração aí eu não tomaria Que nem o... Lembra do... Do MC Gui Sabe MC Gui? Aquele cantor de rapper? Sim, sim O irmão dele morreu Tipo, de... Tipo, tomou muito, muito Red Bull um dia, tá ligado? Não Red Bull, energético, tá ligado? Um monte de festas Tava indo um monte de festas direto E ele teve um infarte no meio da festa, tá ligado? Morreu Tipo, ele está tomando muito... Também que eles misturavam com whisky, né? Mas... Mas é... O whisky... O whisky não mata, assim, né? Mas é a bebida estimulante, né? É, então isso, tipo... É, cara dele deve estar usando o Ultrodog Mas, tipo... O fato foi que ele teve um... Um ataque fulminante A caína junto É, então... Daí teve um ataque fulminante na festa E, tipo, todo mundo pensou que ele estava dormindo só, tá ligado? Tipo, ele ficou lá no sofá e apagou lá, tá ligado? Dois dias depois os caras vão tentar acordar ele É, não, na festa, tipo, quando foram embora, né? Falou que já estava fedendo, já Juro Nossa... O inimigo descendo nao Aquece enquanto puder Mas é bom Nossa... O Red Bull é bom Tipo... Eu não gosto dos sabores do Monster Eu gosto... O único que eu gosto, na real, pra não mentir, é o mango O mango louco lá, tá ligado? O resto eu não curto Mas o Red Bull... Pô, os novos sabores é muito bom, né? O de açaí, o pitaya Segura aí, eu deve erro Segura, segura Chega de treinamento Agora enfrentamos o inimigo de verdade Jogando pra nada Sério Não deu, não deu Só tem... Ah, os bagulho... É, isso que eu ia falar Meu Deus, chat bugado, hein? O teu tá o Gu 1577, Matt, Baba Yaga e Lord Search Ah, o Baba Yaga, Matt... É isso aí, meu Tem dois Lord Search também É... Baba Yaga, dois Meu amigo Tá lagado aí, mano? Não, tá, que boa Ficou lagado Caralho Eu cubri o de ping Não vai dar pra ajudar não Caralho Aqui tá... Quarenta De ping Ligam pra zona segura Aqui que é o bom, ó Pode ser, pode ser Deu assim E aí, já jogaram na Mega? Não, nunca joga Não, nunca joga Não, nunca joga Não, nunca joga Tá louco Eu acho que esse ano não vai ter nenhum campeão também Igual ano passado Mas é obrigado sempre Aí vai acumulando, aí sai do outro Ok Não, não, sim sim Eu foguei o peso Eu gostei do valor, né? É o caralho É Está vendo um ativo É, ó Está marcada ali Aqui ó Está marcada ali ó Em cima do telhado, tá? Está em cima do telhado Ai Está marcada ali ó Aí Tem um baita Alman... Ao jamais É... Ah Tem um atras Um pedaço de inimigo Pelo elemento de bomba Cuidado Melhor não se acostumar, hein? Tem fora, eu acho Cara, eu tô tentando pegar uma arma aqui Não, acho que acabou aqui, mano Não, não, ele fugiu pra cá, pra trás Fugiu então, né? Não, um time já foi, né? Mano, que loucura Ó, pega aqui alguém e pega uma arma aí, ó Se alguém quiser, não vou pegar as duas, não Ah, tem mais uma arma aqui Lá, lá, lá Em cima aqui, ó Ai, que bicho que é lavando, hein? Olha, ó Não foi? Ah, não, velho Sempre carregando a arma, velho Sempre isso, velho Não consigo marcar, velho Ele está aí no murinho, onde eu morri Não sei se você consegue ver minha caveirinha aí Passou por mim aqui Eu não consigo marcar, mano Eu tô escondido Eu vou atacar ali, amigo Ah, velho Vai, vai, que vocês dá conta, porra Parece uma bucariana, mano Chegou a hora Fala no gulai Reseta, reseta todo mundo Reseta todo mundo Dale, dale Childa Matei, matei Inimigo marcado Vou puxar Você estava sem, eu tô vendo que vocês estão sem Vim, sem importar, assim, marcar, ó Ivan Sim Eu sempre marco por um gulag Não, não, não Eu fiz um... Eu pai lá Easy, easy, man Vai estudar um pouco, man Raramente pegou um parceiro bom Caralho, sou muito bom no gulag, velho Estabilizou aí o Mateus da internet? Eu mudei, eu botei no 2.4 do G Cara, depois eu tinha um modem lá em casa, que era um antigão, que era da GVT, tá ligado? Bom, aí eu falei, ah, eu quero mudar pra pegar o 5G, porra, ficou ruim a internet, tá? Não, sim, então, mas o modem era no meu quarto, tá ligado? Era no meu quarto, tá ligado? Mas ficou uma merda, tipo, eu preferi um modem antigo Cara, o 5G tem que ser bem pertinho, o alcance dele é menor Sim, não, não, é, e tem mais potência É, o meu também Olha, o coletão aqui, olha, André, não sei se tu tá perto Olha, tem um coletão aqui, André, pera Cara, cadê a caçada? Alvos da caçada definidos Oi Tem coisa boa aqui Ah, agora não dá, Bet Que que é? Não, vamos lá Não, não tem a caçada Lá em cima, velho, lá em cima é uma embaçada Não, não tem a caçada, Bet Quatro cachorros Quero vim aqui pra trás Quero vim aqui pra trás Vamos lá Vamos lá Passa o show dele Tô passando Não quer ir nessa loja aqui de trás? Bora, bora, bora A gente quer ir junto com o cara Cara, vamos passar na loja primeiro, eu acho Vou na loja, de boazinha Tô indo Vamos, UBER VAMO 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 SER ICLAMAR VAI LEVA NA CABEÇA comprei o vant se quiser dropar tá morrendo meu deus nossa fui de base nossa que merda o meu acho que não tava acertado oi mas essas metas aí é boa atrás puxa puxa o que merda é que o meu teclado eu tenho que setar o ask em outro layout e não tá acertado eu não consegui sair da loja tem triste não dá eu consigo só que é um layout tipo em cima de outro entendeu aí eu tenho que setar eu posso setar três layouts no teclado entendeu aí eu tenho que apertar daí eu tenho três macro tá ligado que configura três teclados diferente aí eu tenho que apertar daí tipo eu não tava com o ask eu uso para usar o tio entendeu porque é o meu teclado é americano né aí ele tava com o tio não tava com o ask aí você aperta e vai dar o tio daí eu não consegui sair da loja tá ligado não então mas agora eu baidei o ask no lugar do ask entendeu agora tá show eu apertava ver se não tava saindo a loja e morri na loja não deu nem tempo de ser eu também é padrão americano tanto notebook quanto do que tu comprou é não é não tem é o que que eu uso no windows eu uso português internacional alterado porque daí eu uso esse teclado só que com as alterações do português que não dá para usar português normal porque daí fica errado não dá para usar o bnt né é até dá mas aí não vai ter referência no teclado vamos dizer né eu viro que tem som do tibia agora mano sim sim pô eu acho que que nem eu jogo de rp para combar flecha e skill ficou bom que o barulho tá com o barulho tá com o avalanche o mais são é que consegue combar melhor não precisa ficar vendo ali só não escutar já sabe é tem é que eu fui que eu vou falar para vocês um dos maiores investimentos é comprar mouse sem fio tá tá eu vou falar para vocês um dos maiores investimentos é comprar mouse sem fio tá eu vou falar para o vocês oi 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 bolinha pode bolinha de ovo lá da gema lá no canto não a eu joguei nesse mouse em já também tanto que eu O que que eu fazia? Eu tirava a bolinha e ficava atacando no chão, tá ligado? Eu tive dois irmãos de bolinha agora. Cara, o meu irmão... Cara, eu tive um... Se eu não tivesse colocado na mão do Gabriel, ele tava funcionando até hoje, tá? Não, botou na mão do Gabriel, já era. Pior que... O teclado eu tenho até hoje, desde 2002. Já tem 20 anos o teclado. Mas eu não uso mais. Mas eu tenho ele até onde funcionava. Ó, tem um time caindo atrás de vocês. Ó, pior que tipo, meu pai comprou um puta de um computador em 2006, tá ligado? Pro meu irmão rodar AutoCAD em 2006. Cara, tinha esses mouse daoraça também. Ó, tem cara caindo nas costas do André aí. Tô caindo no teleado. Já viram? Não, não, não. Beleza. Ah, o cara tá derrubando ele. Eu tô indo, tá? Que isso, o cara cagou demais. Tá caíro, tá caíro, guys. Pô, André aqui. Tô reanimando você. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Ah, e aí? Ah, não tenho arma, pô. Que que eu vou aí? Tá indo, tá indo. É que só o cara tá caindo aqui. Tem um caído lá, velho. É só... Cadê ele? Eu tô sem arma. Tô sem arma. Minas de dispersão hostil ativa. Fiquei. Fiquei. Varão, fui desfilar. Fiquei ali. Tem outro, tem outro, tem mais um pequeno. Acredito pra lá. Mandeu de sniper aqui. Fiquei. Se tu conseguir, dá pra me rever aqui. Agachadinho. Fiquei. Tô safe também, parentemente. Eu revivo, Matheus, que eu tô com mais fodido. O que que me explodiu, velho? Você vai ficar bem. O que que eu morri? Vant inimigo no ar. Vant inimigo no ar. Pô, o cara chegava do céu. Calma, tá bugado. Eu morrer pro carcereiro é trouxa. Eu não consigo te revir. Não consigo, Ivan. Tem que sair daí. Vant inimigo no ar. Bugou, bugou. Bugou, Ivan. Não dá pra revir. Bugou, bugou. Dá de sacanagem, cara. Sem zera, sem zera. Não dá, não aparece o botão. Bugou, bugou. Não aparece. Um colega de esquadrão no Gulag. Quem sobreviver, ganha remobilização. Calibrando. Uh, tem um dronezinho aqui, Matheus. De médio calibre. Drone de reconhecimento ativo. Cara, não tem ninguém aqui, Matheus. Aqui, ó. Chegando de carro. Um só. Só, um só. Isso aí, isso aí, isso aí, Matheus. Pode ir pra cima. Tá quebrado. Acabou, meu amor. Meu Deus. Você tá perdendo terreno. É, mas só tem ele. Pode ir... Lutear de boa. Vamos, vamos. Tem um minuto. Não sei se vai dar tempo. Vai ter caído mais gente. Vai ter caído. Pode inimigo ativo. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Aqui. Isso aqui não vai dar tempo. Perdeu a luta. Vai voltar pra baixo. Aí, a escada é do outro lado. Pronto. Vai, vai derrubar um problema. É isso. Um cofre aberto. Restam dois. Olha, eu peguei o coletor no Bulac. Mas as três placas. Boa. Boa. Restam um cofre. Agaça, agaça, agaça. Opa, tem gente, Matheus. Agaça, dá pra te ver. Agaça, agaça. Aí. Tá indo. Cara, tem gente. O que é o boludo? Onde que tá esse cara? O boludo? Na cara que é meu palo. Meu palo é na boca da tua mãe. Cara, eu quero o Dark. Ô, boludo, boludo, velho. Boludo. Boludo, senta na bola. Você come a ter a tomar, não? Tenta na bola, boludo. Tão atirando em mim. Tenta na bola, boludo. Tenta na bola, boludo. Tenta na bola, boludo. O cara já tá com arma, velho. Obrigado. É, metade do meu, pô. Eu tô tailando outros times, velho. É, tá bugando. O cara já tá de loadout, velho. O que é isso? É? What the fuck? O que é essa caixa? O cara... Eu marco se vocês conseguem ver, não. Aham, aham. O cara tá ainda aqui, ó. Só perto de você, onde você está ou não? Ele tá solo. Ai, coletão, delícia. Ele tá solo, tá ligado? Ele tá com solo e pistola. Solo. Os amigos dele morrem tudo. Ele tá fazendo um contrato agora. Os outros dois que quitaram, são dois dois. Ah, ele não é vindo. Anti-inimigo na área. Ah. Ele deve ser time de guerra. É. Um só, cara. Ah, pega aqui uma... Maté, vamos dividir dinheiro aqui. Não, na real, deixa, deixa. Opa, dois na casa. Opa, dois na casa. Ele me viu, ele me viu. Eu não vi. Ele fechou a porta. Vai, 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 vai franqueando aí, ó. E tinha um aqui, ó, que herói. Eu tô com um aqui. Não vejo mais. Aonde, Matheus? Me acertaram. Boa, deixa eu ver. Boa. Tô, 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 tô nele. Ah, mano. Puta, eu ganhei ele de novo. Tinha até em dois aqui dentro. Tem dois, tem dois, tem dois. Valeu. É, tem dois. Relaxa, tô contigo. Pô, cara, só. Puta merda. Que foi isso? Quem viu, viu, né? Quem viu, viu. Quem viu, viu. Inimigo ativo. Ataque de mordeiro assumiu a área. Vem pro banheiro, Matheus. Vem pro banheiro. 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 Caralho, quem viu a minha gameplay. Arraia ela, viu. Aqui, tá? Aqui, tá? Esse aí, ou é que é? Opa, 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 mais um. Meu Deus, dois. Matheus. 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 Caralho, Matheus. Nossa, ele deve ter ficado um tiro, velho. Matheus. Meu Deus, cara. Que isso, velho. Todo mundo em cima da gente, velho. Só tem norte no mapa. Ah, eles ensinam a fortaleza primeiro. Tchau. Só tem norte no mapa. Bum. E aí, andau. Relaxa ensinando. Cara, é bom, velho. Atenção. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Deve ter você ter um cara. Atenção. Afinal, vai ter um cara com a espécie. Opa. Nossa, faltou um tiro. Pô. Só tinha nós no mapa o Derick. Atenção. Eu perdi. Atenção. Eu perdi. Opa. 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 Puxa, tá ali, puxa, puxa, quanto cê bateu, acho que eu batei 5 Puxa, eu batei 5, tá ali Puxa, quero, eu vou clipar depois, eu não ia bater, raiar, né Puxa, eu não grito, tá ali Puxa, eu não grito, tá ali Puxa, eu podia ter caído numa loja revivida um monte de ir na caixa Eu tinha dinheiro, eu nem vi, pô Eu falei, eu dei a cal, pô Ah, não vi, não vi, foi mal, foi mal Não vi, não vi, não vi Obrigado. 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 Quanto que tá o clock da GPU de vocês aí? Ah, eu não boto esse aí. Pra mim esse aí é meio aleatório, né? Depende da GPU daí, né? Tá, de vocês. Eu só uso a VRAM. Eu só mostro a VRAM e a temperatura da GPU. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Inimigo descendo na área. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Inimigo descendo na área. ...olverda ao céu. ...olverdismo. selva-se. ...olverdismo. se prepara! E aí Contrato marcado Cuidado, ataque de guerra Proceder para a zona segura Beleza Bora começar Eu estou malhando o que está. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Mini Royal. Me conta, viado. Inimigo do Machado. Inimigo do desenho. cú é só devagar em cima o março jogo Eu vou jogar solo, o cara do meu time quitou já. Soldados, quatro de vocês estão na minha arena. Os dois que sobrarem podem sair. Se partem da vivência. Ah, eu vou jogar solo. 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 Subindo a escada pela esquerda. O cara tá lá no... desceu pra tua base. Tá perto da smoke na sua base. Vai pra esquerda agora. Não, 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 não. Tá perto do... do carceirano. Eu vou jogar solo agora. Eu vou jogar solo agora. O cara tá ali 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 agora. Caralho. O Yeah. O Ivan também já trouxe. O André dá pra passar cheio mesmo. Ah, eu... Eu... eu passei na última ali. Só que eu tava solo, tipo... O cara... Ah, todo mundo trouxe coletão? Vou me livrar do que eu trouxe extra então... Não, pô, guarda aí, guarda um pra mim. Trouxe lá do Gulag importado ainda, pô. A primeira coisa que eu vou atrás é dos coletes, tá? Eu sou... doidão. Você abriu um cofre, restam dois. Pô, por que eles colocam longe já uns cofres, velho? Pô, parou, né? Pô, dá pra comprar um já ali, ó. Dá? Dá, tô indo aí. Eu vou, eu vou. Atenção, as informações localizaram vários vozes. Preciso dos dois. Deixa eu dropar daí, eu já compro. Dinheiro aqui! Aí agora nem puxou, tá ali, ó. Por um. Casa a caminho. Vou deixar a minha mina. Nossa probabilidade aqui! Aqui! Ai, já tem coletão, hein? Coletão! Abra três armários de remédio. Conquista alcançada. Vai pra zona segura. Vai pra zona. Opa, quero ir pra zona. Alguém quer ir pra zona? A mulher que mandou, hein? Vocês ouviram? Reconhecimento aliado online. E aí, já might a nearest alteração. vocês não olham para zentos ou até qualquer coisa. Coletou umha, as coisas vão pra... Cantesijoin, collections diferentes. Vamos lá, a gente paga! Vamos lá,но e mais. Então vamos ter uma confusão para aprender convencional. O André tá fora da janela Eu taquei e olhei em volta né velho Você? Morreu, morreu Tem cara no trem Siga em frente, olha para o lado Olha o trem, olha o trem Siga em frente, olha para o lado Mascarazinha, caixa de miliciano Opa, uma hurricane eu quero Ah, mas não vale a pena Siga em frente, olha para o lado Opa, taquero Opa, taquero Passando na loja já? Bora Tem um vant Tô com um ataquero aqui Pegar munition Tem um vant na loja ali do posto também Não consigo comprar Mas ando fuzil de precisão Se vocês quiserem voltar ali e comprar um caixa branca Pô, essa é boa hein E aí, vamos lá no posto comprar um vant Ela veio pelo menos um Saquei uma SMT Com dois vant É, isso que eu ia falando Vem com um Cala, essa SMT tá fulo aqui velho Se eu não quiser Bora o vant, aqui no posto tem que comprar um vant Eu pego, eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego dough doughård Ow,強il droppa cinquentinha aqui, ó cinquentinha Humildeur humilde Ah, vem cá, mesmo Vem cá, vem cá Vem cá Humilde Mas é assalt, tu quer assalt? A outra é... Assalt Confundi, confundi Mas a STB é muito boa Inclusive, eu tenho que terminar o meu loadout com ela É uma caixa que eu não sei o que fazer Ah, não estou com nenhuma arma, alguém tem uma... Calma, antes de pegar, taca a Sniper alguém aí Ah... A Signum Ninguém tá com a Signum aí Cara, vamos... Não Vamos na loja? O governo tá completando aqui, ó Os conteúdos foram assegurados, contrato concluído Ô, caçada é do teu lado, André Já peguei Contrato marcado O cara é pegar um carro aí pra sair Bora, bora Já pega esse carro aí, ó Carrinho Nossa, um ataque aéreo aqui do nada Indo pra lá Indo pra lá No chão, Tariano Caixa de armamento aliada a caminho Bora 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 Não parece a buzina do GTA Vice City? Ó, tem lodas aqui, ó Tem uma caça de aranha Uma caça de... Vão pegar eles lá na ponte Vão pegar eles lá na ponte É, vou pegar... Vou atravessar Isso, isso Na ponte A gente vai esperar eles Toma Cala esses cortezinhos aqui Não, não, não Porra Deixa eu ver quanto que é Não, não, não Só necessário de reconhecimento Vai dar tempo Vai dar tempo O que é esse? O caminhão tá com... O problema aqui vai atacar Pois pode tá Indo pra lá Tô indo Da, tem cara aqui também Cuidado E bem em cima também Trater, inimigo opa mataram ele morreu ele morreu para alguém aqui da esquerda cara eu não vi nada lá perto do Ivant é um time mano como é que ele morreu só que ninguém quebrou vidro fui pegar mais um não precisa né lá perto do Ivant é um aqui ó aqui tem vou marcar nessa loja tem um time eu tô indo com o Ivant aqui é um cara só é o outro de Ghost né tinha três né eu tô vendo um inimigo o que é o que é o que é o que é o ataque aéreo Ah, pulou. Nossa, ele não morreu por pouco, velho. Não é possível. Ele entrou lá? Entrou. Vamos pegar ele, então. Ele morreu. Nossa, tem atrás. O que é isso? Nossa, como é que a gente demora pra pegar um cara, velho? Eu estou de frente? Eu estou de frente. O que foi isso, velho? Foi outro time? O que foi isso? Eu estou de frente? Caralho, a gente foi só cagada. Eu acho que não, mano. Porque, porra, o maluco já estava mirado em mim, velho. Nem apareci no bagulho. Monitor 360 Hz a 3.000 FPS, né? Caralho, o Pelé morreu agora. Caralho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, meu Deus. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Inimigo descendo na área. Defina um ponto de descida para o seu esquadrão, soldado. Tem ataque de gás chegando rápido. Seguir para a zona segura. Tem um contrato aqui. Entendido. Vamos pegar esse contrato. Estimando inimigo. Estimando inimigo. Soldado inimigo chegando. Inimigo, salvo. Chega lá. Coletou aqui. Coletou aqui. Deve errar o que está lá já. Preciso de médio. Caiu um cara em Cuius. Cara, estou fazendo a missão. Não, velho, eu não fui. Não, velho, eu não fui. Não. Colega de esquadrão indo para o Gulag. Vai lutar pela chance de remobilizar. O que não ouve, cara? Não ouve, não dia. Não, velho, eu não fui. Cofre aberto. Cofe aberto. O que é isso? Já, bro, já jogou? indo pra lá graças, graças, maníquo colega de esquadrão eu fiz o do lado sozinho literalmente caralho, caiu onde é que deu os daim ah, deu os daim é uma coisa que aconteceu na passada eu eu quase matei os dois é isso que eu não entendo tá ligado o outro é lá na casa onde os caras estavam vários fósseis confirmados os locais estão no seu mapa tático tem um fósseis aqui atrás tá cheio de gente aqui vamos lá no contrário joga por cima eu morri ai eu caga-se não, matei os três é um carrinho aqui é, tem um time ai, eu só quebrei o shield deles é outro é outro é outro é outro é outro é outro ah, o cara que me matou pulou, pulou, pulou pulou do prédio pulou eu ataquei ah, eu caí olha onde eu caí velho, olha aqui não, olha aqui meu deus tá no red glitch lá não vou nem me mexer velho, olha onde eu caí olha aqui onde eu ataquei que eu caí é mano, é caraca, você tava na janela né não tava, não tava é então, velho, a mesma coisa que aconteceu comigo no ano passado eles falando que eu tava na janela tu tava na janela, pode olhar na live tu tava na frente da janela olha aqui eu vou procurar aquela briga vai ver só como tu tava na janela tu tava a 2 metros da janela tô indo ó tá na vida esse tá na vida esse tá na vida esse oito correu pra trás aqui vamo pra loja eu tô com grana velho vamo pra loja vamo pra loja vamo pra loja vamo vou pra loja O que vocês acham? Bora Bora Ninguém atirou o Stronghold Essa loja ai, essa loja ai é aquela onde tem várias costas Acho que teve o Stronghold aqui, será que tem no final? Acho que não, não, fica marcado Não, 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 não foi Ah, ele foi um... Não, é uma mosca que passou aqui do meu lado Tá fechado mano Não, não, tem que, é só aqui no fundo Lá, pra esquerda ali tem um É aqui ó O caixa branca aqui ó Achei o Stronghold Ou se eu não tivesse gastado dinheiro Da pra gente comprar... Loadout Mano, eu tô com dois ataqueiros e dois hunts aqui, tá? Eu vou aí, eu vou dividir Mano, se a gente pegar... Se a gente pegar mais 10 cards, a gente consegue comprar... Cadê tu? Dropa ai... Ou tá ai dentro? A gente consegue comprar o loadout já velho O que vocês acham? Safe Mas tem um stronghold ali ó Ninguém fez Ó, 21k André tá velho Seca essa branca Pega o dinheiro aqui então O que que eu compro? É pra comprar... Já temos tudo Compro o que quiser Ó, me dai um mais 1000zinho pra comprar um... Revive Eu não comprei nada velho Eu vou comprar minhas armas Preciso de mais 500 Dropa aqui então ai André Não brinca muito ai que a safe ta batendo hein Sim Tropei tudo Compro o resto ai Boa tarde pra vocês Cuida com a safe ta? Pode dropar na Dereck É só por aqui hein Pessoal pra sair Dropa Dereck Tu não pediu porra Porra Tu pediu depois Não, não pedi Não, depois que eu saí porra Eu acho que da pra sair por cima ai Não dá, não dá Eu acho que sim O Ivan saiu Saiu? Então dá Tu eles botaram? Porque não dava antes Não, dá sim Não pode entrar Ó, tem entrada por aqui também ó Tem gás perto de vocês Ativar os caminhos Ah, mas eu nem tiro A gente ta com arma Lá é só pra se foder velho Tem caçado Dá pra pegar uma caçadinha pra gente dar uma Bora, bora Tem um carro forte ali na esquerda Se vocês quiserem Ó, o Dereck ta com dois hunts Quer dividir? Tem alguma coisa ou Ivan? Tem um hunts Não tem nada Pega aqui então Pega um hunts Pega aqui ó Pega aqui ó Que cada um fica É, então é Cada um fica com um Nossa, eu preciso de shield Agora que eu vi Não tenho nada Deixa eu ir no banheirinho aqui Ver se eu acho um Caixa de armamento seguindo pra ir Olha a caixa Alvos da caçada identificados Os caras lá da... Liberados pra confronto Mostrou o roll Mano, aqui eles passam no aberto, tá? Não pode tentar Só que tem a cidade de fúria nas nossas costas Por que vai querem atender? Vai aqui Seja menina Aqui vai Inscreva Veja Tô passando na aberta agora Atando o inimigo Acertou? Cheio de vocha, não? Atando o inimigo Eu tenho o Vant aqui, se quiser, que história? Hum, não precisa, eles tão lá ainda, velho Eu tenho o visual deles, agora eles sumiram, mas eles tão aqui ainda Viva pra lá Ah, não quero atravessar pra cá Ah, eu tô atravessando, é isso que eu tô indo? Pode ir, vai lá, vai lá Ó, estão sem aqui, passou mais um Eles vão passar na aberta aqui, outros que não querem? Bora? Ó Tô imediatando aqui Roxo Dá uns três lá, tá? Subi no morro agora Ataque aéreo de precisão aliado a caminho Aqui ó Alvo machado Peguei um, peguei um Boa Solicitando o Volt e reconhecimento Tá aqui ó Tá caindo aqui ó Pô, acabei de soltar o Bunch, velho Eu não vi Alvo machado Roxo, nesse? Tô aí Não, no branco Tudo junto Derrubou, derrubou Acho que eles joguem ele lá Não, não fiz o Bunch Ó, o outro tá aqui ó Combustível do Bunch acabando Roxo nele também Aqui, na direita Inimigo marcado Tá caosinho, velho Mano, eles estão bem estudando Ah, tem cara ruxando ali Tem cara ruxando ali Derrubou um Eu tomei, tomei O único que eu não penso assim Pegue o Bunch do meu corpo Despegue É outro time, Matheus? É outro time, Matheus? Tô morrendo Tô morrendo Bunch, inimigo, ativo Nossa Caralho Caralho Nunca ganhei um milagre. Tomou a granada? Tomou a granada? Foi um. Deve ter um. Deve ter um. Porra. Aqui é 3-8. Porra, acerta o último tiro. Cara, o Mateus, vamos cair em uma caixa. Tô com o André aqui. Mas a gente não vai ter loot, tá ligado? Aqui, ó. Marquei. Marquei, 2. Não caiu mais. Tem um bunt nosso na área. Nossa. Tô indo pra lá. O cara passou por mim aqui, velho. E eu me matou. Ah, os cara aí com a pistolinha dupla é foda, cara. Tá se movendo. Tá se movendo. Landsco. 如此 Goot Marcando o contrato. Localizamos costes inimigos com equipamentos valiosos Asegure o conteúdo Vindo pra lá 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 Vamos lá, ela vai descer. Amém. 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 O que você está? O que é isso aí? E aí 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 E aí